Eu focava no inglês Sei lá A sensação é que é meio estranho Tipo, se você foca num outro idioma Nossa, tô perdendo tempo do inglês Entendi Nossa, se eu ver Uma coisa de russo aqui É um tempo a menos que eu tô vendo inglês Então Mas assim, tem que tirar um pouco A neura, né Porque eu acho que Eu já publiquei vídeo falando inglês Acho que o inglês já tá bom o suficiente E com o tempo, ao longo do tempo Vai desenvolvendo isso que Não fique só focando no inglês Pelo menos Um áudio Passivamente ouvindo alguma coisa Pelo fone Em inglês Tá ok Quando eu tava aqui esperando No grupo Se alguém ia entrar Eu tava assistindo os vídeos Nos vídeos em russo Então Eu acho que tem O estudo ativo O estudo ativo Eu tô focando no russo E o estudo passivo Vamos assim dizer Que não é estudo É só Deixar rolando um áudio Assim Só pra ficar de fundo mesmo Então É Então eu tô fazendo dessa forma E Eu acho que eu vou dar uma focada Assim Nesses Assim O inglês eu só vou ficar mantendo Não vou Eu acho que eu não preciso Assim Pegar tão pesado no inglês Eu acho que com o tempo Ele vai desenvolvendo Tipo Só ouvir um vídeozinho Porque eu vejo assim Pra mim é natural Tipo Falar inglês Eu sinto limitações no inglês Eu vejo que Não adianta eu pegar Muito pesado no inglês Porque É Só eu tentar fazer isso todo dia Eu não faço todo dia Entende? Não Mas pra você tá tranquilo Porque você já tem Já fala naturalmente Então É Eu tô focando assim Muito no inglês Porque Eu faço como você Por exemplo Quando eu não falo no idioma Foco demais Mas quando Falo o idioma Já começo a Deixar de focar tanto E Fazer como você falou Por exemplo Em português Deixar Rolando um podcast Tipo no italiano também Enquanto Faço café Por exemplo Tipo Fica ouvindo um português Um italiano Assim Ah nossa Mas Eu tô aqui no computador É Não tenho pra estudar E Você fica lá Presta atenção Realmente Porque o estudo Que eu recomendo É muito simples Não tem Não precisa você tomar nota Você não precisa Sei lá Ficar repetindo tudo É só prestar atenção Entender É só isso Que precisa ser Então Acho que Seria isso Primeira coisa Esse estudo ativo Prestar atenção Entender a mensagem Do idioma E assistir coisa Ou ler coisa Que é interessante Pra você O segundo é Passa Tempo livre Sei lá Tô fazendo Tá lavando a roupa Que nem você falou Lavando a louça É sim Eu acho que Deve ser perigoso Na verdade Bike Ouvindo Em áudio As vezes Levo meus Meus fones Pego no Sim É perigoso Porque aqui Tem muito 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 carro Então aí Meio apanha É complicado Sim Sim Então aí No caso Ou você só ouve Só de um lado Foi Sim Aproveita cada momento Assim Pra ter esse contato Com o idioma E o terceiro passo É Que você faz É Conversar com pessoas Em qualquer lugar Mesmo que o lugar Não esteja perfeito E você é uma exceção Na verdade Porque A possibilidade de pessoas Que realmente vieram aqui Aprendendo português Acho que Quase cem pessoas aqui Acho que é menos Do que 5% Eu acho que Só eu não Mas Somente porque Não tenho Percebido que tem Outro gringo Aqui aprendendo O português Pelo menos aqui No seu grupo Porque Lá no Tandem Eu vejo muito Por exemplo Hoje Eu Conheci uma Colombiana Querendo aprender O português Mas de um jeito Por exemplo Muito esquisito Querendo Memorizar tudo Na hora Tipo assim Como eu falei antes Escrevendo tudo Num Caderno Memorizando O verbo Ser Estar Eu falei Nossa Não faça isso Faça De uma maneira Natural E aos poucos Você vai aprendendo Então Acho que o pessoal Fala Não Eu não vou fazer isso Porque é muito bom Para ser verdade Sabe É muito Demais Mas na verdade Essa que é a coisa É super simples Só que É It's required Some time to work Então Você precisa de algum tempo Para isso funcionar Então É só questão do tempo Porque Por mais que seja fácil Assistir série Em inglês Com legenda em inglês Por exemplo É fácil É simples Mas a pessoa Não consegue Somar mil horas E ir assistindo aquilo Às vezes Ela É Então Essa que é o negócio É o acúmulo de horas Que a pessoa dedicou Naquilo Então É simples É fácil Não tem tanto esforço assim Certo Mas O pessoal Perde o foco De conseguir acumular As horas suficientes Para conseguir Realmente Ter a fluência E Esse que é o ponto Então É O problema Tipo Também é O que eu tive no russo De Poxa É Vai demorar tanto De aprender russo Que eu nem vou Dedicar tanto tempo No russo Então É É bem Contar de história Ah Nossa Tinha dia Que eu Ficava seis horas Disposição no russo Sei lá E Sei lá Ficava duas semanas Depois Sem Ter mais nada No russo Alguns meses Então E eu vejo Que é simples Porque Eu assisto Coisa em russo Eu já consigo entender O contexto de tudo Por mais que eu não saiba Cada palavra Eu consigo Entender o contexto Então O inglês Para você Provavelmente Está na mesma categoria Você consegue entender O contexto Então A única coisa Que precisa fazer É esperar É só ter paciência Exatamente Você falou De paciência E vou ter Sim Vou ter paciência Porque Já tenho Um pouco De experiência Com duas línguas E Eu acho que sim Paciência E acumulação De mais horas Escutando mais Conteúdo Interessante E depois Usar isso Isso que é A grande motivação Você chegar lá Porque seria É péssimo Você aprender Dessa forma Ficar dois anos Assistindo Youtube Em inglês E Não falando Ninguém Então É mais ou menos Assim que eu aprendi Em inglês Só Há algumas ocasiões Que eu falava Em inglês Com algumas pessoas Que Ou um americano Ou alguma pessoa Aleatória Mas eu nunca buscava Criar oportunidades Para falar em inglês Mas eu vejo Que Sei lá Isso aponta Meio que Para o seu cérebro Que Sei lá Lá no Tânio Eu Abri Rapidamente Um grupo lá De pessoas Que estavam falando Em russo Aí eu pensei Como seria legal Eu conseguir responder Essas pessoas Então Eu penso que Isso Que motiva Eu Focar No estudo Então Se você só estuda E não Usa aquilo Fica meio estranho Parece que você fica Estagnado E parece que O cérebro Depois de algumas horas Ele Não tem que ter Mais informação Daquela forma Então É sempre bom Dar um break Tipo Vim aqui Falar um pouquinho Não ficar só Vendo Conteúdo Então Exatamente Essa aqui É O pacote Completo Então E É a parte mais divertida Na verdade Porque eu Me sinto muito Bem Por causa Da interação Parece que você Vai Como é que fala Vai ficando triste Você vai perdendo Energia De fato É isso que acontece Acho que Quando você Está interagindo Você ganha um pouco De energia E quando você Está Só Absorvendo informação Parece que você Vai perdendo energia Com o tempo É isso que eu Percebi Mas a questão Do input Output Na verdade Da dinâmica Deles Então Um pouco De output Que você faz Mesmo que seja pouco Já Abre a janela Para você receber O input Eu acho É isso que você